Olá, tudo bem? Eu sou o Juninho Eslau, coach da planificação. E vou contar pra vocês a minha trajetória de vida, como tudo começou, como eu cheguei a ser o que sou e o que eu quero ser no futuro. O que eu fui, o que eu vou ser. Vamos lá. A minha história de vida não foi fácil, como de todo mundo. Para crescer, você tem que cair. E pra subir, você vai cair também. E pra cair, você tem que querer subir. Na vida, nada é fácil. Basta você acreditar, ter foco, força de vontade, determinação. É o simples, o agradável, ser humilde. É isso aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a história da minha vida, quando tudo começou. Eu vim de família humilde, pobre, simples. Nunca tive do bom e do melhor. Sempre passei necessidade, dificuldade. Sempre tive vontade de comer um pão e não ter. Ter aquela vontade de comer um pedaço de bolo e não poder comprar. Passar em frente à padaria a vontade de comer um pedaço de pudim e não poder comprar. Sempre tive vontade, mas hoje eu posso. Hoje eu digo abertamente, eu posso. Hoje eu posso comer quantos pães eu quiser. Eu posso comer o bolo que eu quiser. Porque eu consegui chegar numa determinada situação da vida financeira boa, estável. Vamos lá. A minha vida, aos sete anos, passei muita dificuldade. Querendo comer um pedaço de bolo, um pedaço de pão e não tinha dentro de casa. Chegava a minha mãe e dizia, ao sair da escola, meu filho, hoje não tenho café pra te dar. E eu dizia pra ela, mãe, não precisa, eu não gosto de café. E saí contente pra escola. Ao chegar da escola, ia na cantina da escola. A primeira coisa que eu fazia, apanhava amizade com as cantineiras. E pedia a ela, ô Dom Maria, você me arruma um pouquinho de café? Ela sorrindo me dava um pouquinho de café. E assim ia. Ao passar dos anos, com muita dificuldade. Passando aquelas necessidades. Mas sempre alegre e sorridente. Nunca deixei de ser alegre e sorridente na vida. Ao passar do tempo, meus oito anos chegaram. As dificuldades foram aumentando. Meu pai passando necessidade. Desempregado. E eu tentando ajudar de qualquer forma. Comecei a vender latinha na rua. Comecei a vender, catar fios de cobre pra vender. Comecei a vender picolé. Ao vender picolé, comecei a pegar meu dinheiro e dar pra minha mãe. Comprar o arroz, o feijão. Aos nove anos, a vontade de crescer, eu fui trabalhar no ajudante de bar. No bar do Adilson, na Vila. Onde foi o meu primeiro emprego. Emprego, nove anos de idade. Lá que eu comecei a dar os primeiros passos de ser um comerciante, de ser um empreendedor. Na Vila, onde o Adilson, um cara onde eu me inspirei bastante. Um cara positivo, correto. Me ajudou bastante. Eu queria mais. Eu sempre quis mais na vida. Algo mais. Ser mais. Eu fui trabalhar numa padaria aos 10 anos. Como o primeiro serviço meu. Embalar farinha de rosca. Aos 10 anos. Muito criticado pelo um dos patrões. Falava mal de mim. Falava que eu não servia. Falava que não daria certo. Mas eu acreditava em mim. Eu limpava o chão com boa vontade. Eu fazia tudo o possível pra mim crescer naquela empresa. Aos 11 anos, eu comecei a ser um dos melhores ajudantes da padaria. Um ano depois. Aos 12 anos, eu fui crescendo nessa padaria. Aos 13, eu já era o padeiro. Aos 13, eu era um dos melhores padeiros da cidade. Aos 14, eu era o padeiro confeiteiro. Aos 15, eu tive a oportunidade de ir pra outra padaria. Pra ganhar um bom salário. Aos 16, eu já era considerado o padeiro confeiteiro melhor da cidade. Ganhando 5 salários mínimos com 16 anos. E sempre ajudando a minha família. Metade era meu. E metade era dos meus pais. Sempre ajudei a minha família. Aos 17, eu fui pra outra padaria ganhar mais. Não trabalhar os domingos. Porque na padaria eu trabalhava de segunda a segunda. Fui trabalhar na padaria pra não trabalhar os domingos. Pra me dar essa folga. E ganhar mais. Chegando lá, eu fui crescendo, crescendo. E tive a vontade de montar o meu primeiro negócio. Onde foi no bairro Inês Grupo, que eu comecei a ter meu primeiro negócio. A primeira padaria com 17 anos de idade. Trabalhando na vila e trabalhando na minha padaria, não foi fácil. Eu larguei a vila e comecei a trabalhar pra mim mesmo. Pra ter o meu próprio eu. Pra ser eu. Pra não crescer. Com a ajuda de minha esposa, nós fomos, eu e ela, trabalhando de segunda a segunda. Aos 17 para 18 anos, eu cresci essa padaria. Foi lá que começamos a dar os primeiros passos de ser um grande empresário. Aos 18 anos, eu queria mais. Montei uma mercearia junto com a minha padaria. Aos 19, eu fui para o Santa Bernadette, um bairro maior, crescer, pensar em evoluir. Eu queria mais. Eu sabia que eu podia mais. E lá, onde foi que eu ganhei os meus melhores faturamentos de minha vida. Onde eu comprei carro, moto, terreno. Comecei a construir a minha casa. Lá eu comecei a se prosperar. Onde, na vida, aquele menino de 7 anos não tinha onde morar. Morava de aluguel. Com dificuldade, cheguei aos 19 anos, ter na minha casa, o meu carro, a minha moto e ser alguém. Eu já era começando a ser reconhecido na nossa cidade. Onde uma padaria movimentava. Entrava mais de mil pessoas por dia. O movimento era grande. Como eu pensava grande, eu quis mais e mais me influenciar. Algumas pessoas influenciaram eu montar um supermercado. Onde eu iria ganhar mais. E eu, com um pensamento alto, pensando mais e mais, eu fui e montei esse supermercado. Montei um mega supermercado. E foi lá que eu tive a maior decepção da minha vida. Lá, onde eu quebrei. Perdi tudo. Fui a zero. Voltei lá embaixo. Voltei lá nos meus 7 anos. A vontade de comer e não poder comer. Passei a morar de favor na casa de minha sogra. Vendi tudo para pagar conta. Passei as maiores dificuldades de minha vida. Mas lá, com essa derrota, onde aconteceu os maiores, foi uma das melhores coisas da minha vida. Com essa derrota, eu falei, um dia eu vou crescer. E não cairei de novo. E assim foi. Surgiu a ideia de montar uma fábrica de biscoito de polvilho. E montei. Para isso, precisava do nome. Qual seria o nome? Surgiu o nome Islau. Is, de Isaías, que é o meu primeiro nome. E Lau, de Laureane, que é de minha esposa. Surgiu o Islau. Dali, o biscoito ficou famoso. Passei a fazer mais de 2 mil biscoitos por dia. E comecei a se erguer de novo. Daí, o sempre propósito, como a padaria estava em meus pensamentos sempre. Nunca deixei de ser e estar. E gostar de padaria. Eu voltei para a padaria. Montei uma padaria embaixo de minha casa. Onde ali, eu começava a atrair clientes dos bairros e vizinhos. De longe, aqueles clientes que eu cativava. Que eu tratava bem. Aquela Dom Maria. Aquele Senhor José. Aquelas pessoas como eu tratava de coração. Sempre tentei fazer o máximo. Atender bem os meus clientes. Ser simples, humilde. Tratar bem. Querer agradar o máximo possível. Dali, eu comecei a crescer. E o meu ex-patrão, onde foi a primeira padaria, me ofereceu a padaria dele. E eu, como um grande empreendedor, disse. Eu aceito. Eu quero ela. Eu fui. Peguei a padaria dele quebrada. Onde não vendia nada. E ressuscitei essa padaria. Lá, eu montei essa padaria e comecei a crescer. Crescer. Onde fui para o bairro Bom Pastor, montei outra padaria. Que eu queria chegar próximo ao centro. Ali, eu fui prosperando de novo. Construí a minha casa. Comprei terreno. Comprei carros de novo. E consegui. Ali, surgiu o meu filho. Que hoje, é a maravilha de minha vida. Hoje, eu faço tudo por ele. E consegui a crescer na vida. Lá, eu pensava em ir para o centro. Com a minha padaria no bairro Santa Bernadette. Com a padaria no Bom Pastor, eu fui para o centro. Montei uma casa do padeiro Islau. O Islau não saía de meu nome. O Islau já estava pegando nome na nossa cidade. O Islau virou o meu nome. Hoje, todos me conhecem como Islau. Cheguei ao centro. Montei uma confeitaria no centro. Dali, eu pensava maior. Em ter uma mega padaria no centro da cidade. Onde todos me conheceriam mais e mais. Onde eu poderia apresentar os meus produtos. Os bolos. As tortas. Os doces. As milhares e milhares de receitas. Onde eu pude ter o privilégio, ao longo de minha carreira, 55 cursos. Diversas cidades percorreu o Brasil conhecendo as melhores confeitarias finas, as mais avançadas, os melhores técnicos do Brasil e estrangeiros. Onde pude estar com os maiores técnicos do mundo. Hoje, eu sei falar do fermento, do pão, do trigo, do bolo. Sei explicar tudo sobre o produto brasileiro. O melhor produto que é o nosso pãozinho francês. Falo tudo para vocês. Hoje, eu tenho o meu site. www.juninslau.com.br E hoje, eu tenho a melhor padaria da cidade. A mais movimentada. Hoje, passam por aqui. Aqui, mais de duas mil pessoas. Tenho as melhores vendas, mas eu quero mais. Eu quero empreender. Hoje, meu propósito de vida é ajudar ao máximo de pessoas o possível. Montar o seu negócio, ser independente e fazer como eu. Querer mais. Querer mais. Se você quer mais. Se você tem vontade de crescer e empreender. Clique no meu site. Conheça o meu site. Você vai conhecer cursos gratuitos. Dicas. Cursos modernos. Bolos. Técnicas avançadas. Clique no meu site. Mande seu e-mail. Mande sua pergunta para mim. Eu estou disposto a responder. Eu quero ajudar o maior número de pessoas o possível. Colocando o seu e-mail. Cadastrando. Eu te mando todas as respostas o possível. Todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou estar apto a te responder. Hoje, eu posso dizer. Eu entendo de confeitaria. Eu entendo de padaria. Eu sei. Hoje, eu posso afirmar. Eu sei falar sobre padaria. Clique e mande a sua pergunta. Eu, hoje, sou grande. Mas você, amanhã, pode ser grande. Eu sou Juninho Eslau, o coach da planificação. Até mais.